Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas Canta e Fibra, beleza? Mais um videozão aí pra vocês Manejo de Trinca-Ferro Aqui no Mundo dos Trincas Acabei de chegar ali Um brother aqui de perto pediu a vitamina do campeão Fui levar pra ele ali como é pertinho Mas quem quiser do Brasil todo A gente envia, tá? Já mandei vitamina pro Acre Já mandei vitamina pra Manaus Maranhão Já mandei vitamina pra vários lugares Do Brasil aí Que é distante aqui da região sudeste Sempre chegou certinho, tá? Então pode mandar mensagem pra gente No WhatsApp 2799765 1944 É de adquirir a melhor vitamina pro seu Trinca-Ferro cantar Beleza? Agora vamos falar de manejo O pessoal tava me perguntando aí Lá no nosso Instagram Lembrando rapaziada Tem Instagram e também tem o TikTok lá Passou umas diquinhas lá no TikTok também Mas o Instagram também tá bombado, tá? O Instagram bota até vídeo de vocês lá E o cara me perguntou o seguinte O passarinho dele O Trinca-Ferro dele tá com o pescoço pelado Tá? Tá com o pescoço pelado Como ele vai resolver a situação? Tá? Nós estamos em março Lembrando aí que março É a época que tá na época É a época que tá na época Do passarinho fazer muda Normal Tá? Geralmente o Trinca-Ferro ele não pela só o pescoço não Igual, né? Outros pássaros aí Geralmente ele faz a muda pro completo aí Né? Mas ele falou que a espelha tá muito bonita Tá? Só que o pescoço tá pelado Eu olhei pelo que ele mandou um videozinho lá Eu acho que é uma muda sazonal Né? Que aquela parte Aquela parte do pescoço ali Não tinha sido feita E ele tá fazendo agora Não parece ser doença não Não parece ser nada de grave não Mas Existe a possibilidade também De ser, né? Algum ácaro Alguma coisa aí Que possa atrapalhar Naquele crescimento Naquele local Até uma sarna, né? O pessoal usa o Talfon O pessoal usa várias paradas aí Pra matar Né? Esse tipo de De Se for, né? O caso, né? De doença Agora eu acho, cara Que Talfon Esses outros Esses outros tipos de Medicação muito forte Assim É muito perigoso Pro trinca-ferro, né? Pro passarinho em geral Tem gente que usa Mas eu acho meio perigoso Tá? Já aconteceu com o passarinho meu Não pegando na minha casa Mas vim já De outro lugar Já doente E eu tratei Por incrível que pareça Com vinagre de maçã E deu certo Então a dica é essa aí Pra vocês Eu peguei O vinagre de maçã Botei uma banheirinha De Uma banheirinha De água Aquela de trinca-ferro Em uma banheirinha Eu botei Duas colheres Duas colheres Normal, né? De comer Duas colheres Cheias de vinagre de maçã Não botei nada De três gotinhas, não Botei duas colheres cheias E eu botei O passarinho em tomar banho Como ele tomava banho bem, né? Botei ali Duas semanas direto O passarinho tomando banho Porque aquilo ali Matou Nasceu as penas de novo Eu tô achando que na época Era um acrão mesmo Alguma coisa Tava atrapalhando Aquele crescimento, né? Uma doença de pele Sei que matou aquilo ali, cara O passarinho fez a multa Completou Bonitão Então É o jeito mais seguro A minha dica, né? É essa O jeito mais seguro Vinagre de maçã Beleza? Então faça aí Se o passarinho aí Se ele tiver com algumas falhas Na pena Esse vídeo parece ser bobo assim Mas é um vídeo muito importante Porque se o seu passarinho Não tiver bem Fisicamente Se ele não tiver com as penas bonitas Isso aí é uma dica Que o canal Mundo 5 Primeiro canal Pra falar isso no YouTube Pra vocês Se o seu passarinho Não tiver bem Não tiver bonito Quando chegar a época De reprodução Ele Ele não apronta a fêmea, cara Ele não apronta a fêmea Porque a fêmea Não vai dar moral pra ele O passarinho tem que estar Na época de muda Cantando bem Tem que estar Um passarinho bonito Tá? Tem que estar Um passarinho É... Vistoso Entendeu, rapaziada? Isso ajuda A aprontar o passarinho Se ele perceber Que ele tá ali Meio debilitado Ele não apronta Beleza? Ele não apronta Quem falar o contrário Tá mentindo pra você Ele não apronta Então faça esse manejo Que eu tô falando pra vocês Cuide das penas Do seu passar Beleza? E eu peço a você agora Que assistiu esse vídeo até aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha com geral Beleza? E siga a gente Na todas as redes sociais Valeu, rapaziada Tamo junto